Olá, você comprou um HT Biofing, um Yaes, um Kenwood, um HT Motorola, enfim, um HT qualquer aí, né, Dual Band, o VHF ou o HF, ó, seguiu a nossa solução aqui, ó, é uma antena de polo, tá, suporta até 15 watts continuamente, tá, pra uso aqui em torres, ó, igual tá aqui, ou se ele está lá na sua própria parede aí, vai um cabo até de 5 metros, outro se desejar, né, vamos aproximar aqui, ó, o kit nosso aqui, tá, ó, aqui que ela vai desmontada, tá, ao você montar ela desse jeito que está aqui hoje, ó, você vai passar só fita de autofusão aqui, e fita isolante, né, aqui vai o elemento irradiante, plano terra aqui, tá, produto de alta qualidade, tá, ó, feito pra durar, suporte nosso, tudo de alumínio aqui, tá, aqui é produto zincado, né, amarelo aí, pra suportar temperos, né, chuva e etc, né, aqui os parafusos é de aço inox, a base aqui é de alumínio, aqui também, quer ver, é que já falei, né, aqui a base é tudo de alumínio, aqui é tudo de latão, niquelado, aqui banho de ouro, tá, melhorar o contato aqui, e aqui é uma aço de aço banhada cobre, tá, dá um zoom aqui, ó, então agora você pode ser feliz, né, você comprou o seu HTzinho aqui, ó, igual nós temos em mãos aqui, e a cobertura é baixa, né, olha só a parte da antena, é uma antena maior, dual band já também, né, e vai aumentar a sua cobertura aí, com certeza pra mais de quatro quilômetros, tá bom, gente, é isso aí, espero ter ajudado a todos aí, tá, qualquer dúvida aí, deixa a sua pergunta aí, no nosso novo lançamento aí, exclusivo pra venda, um abraço aí, até a próxima aí, muito obrigado por assistir o seu vídeo aí, curta nosso canal, sempre produtos e novidades pra parte de rádio de comunicação e sistema de telecomunicações aí, tá bom, somos uma empresa de engenharia, deixa seu like aí, inscreva-se no nosso canal, um abração aí, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.